Jornal do Almoço Ofrecimento Lojas Colombo O Lado Bom da Vida O Lado Bom da Vida Uma decisão emocionante Quando tudo parecia terminado Com os colorados prontos Para comemorar o pentacampeonato Um daqueles lances raros Que só o futebol consegue proporcionar Provocou uma reviravolta no jogo Uma bola cruzada na área Roçou a nuca do atacante Pedro Júnior E tirou o goleiro Klemmer da jogada Resultado A alegria mudou de lado E a metade azul do Rio Grande do Sul Rio por último Depois do gol pouco restou Para a reação colorada E a comemoração que começou no estádio Ganhou as ruas de Porto Alegre E de várias cidades Daqui a pouco o Jota mostra Como foi a primeira manhã Depois da conquista do título gaúcho Pelo Grêmio Nós também vamos conversar ao vivo Com os jogadores Marcelo Gru e com Pedro Júnior O Jota mostra também como foi 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 Abertura